Ponto 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 Transportar 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 Rato 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 Faço 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 Vender 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 Viver 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 Trabalho 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 Nadar 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 Obrigado 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 Bravo, ponto, ponto, transportar, transportar, rato, rato, faço, faço, vender, vender, viver, viver, trabalho, trabalho, nadar, nadar, obrigado, obrigado, Bravo, 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 ver, 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 ver Fritar, 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 patos, 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 patos. Leite, 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 frio, frio. Verifica, verifica. Mesa, 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 mesa. Mesa, seco, seco, seco. Quando? 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 Nunca. 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 Ver. Ver. Fritar. Fritar. Pato. 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 Leite. Leite. Frio. 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 Verifica. Verifica. Mesa. Mesa. Seco Seco Quando Quando Nunca Nunca Feliz 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 Bonita 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 Pergunte 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 Lindo 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 Bambida 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 Colfinho 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 Santar Chantar 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 Preencher Preenchir 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 Pimenta 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 Fraco 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 Feliz Feliz Bonita Bonita Perguntes Perguntes Lindo Lindo Bebida Bebida Colfinho Colfinho Chantar Chantar Preencher Preencher Pimenta Pimenta Fraco Fraco Geleia 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 Manter 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 Agora 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 precisar 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 camisa 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 encontrar 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 ferver 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 muito 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 pausa 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 medicum 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 geleia geleia manter manter agora 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 precisar 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 camisa camisa ultimo e Encontrar Ferver Ferver Muito Muito Pausa Pausa Medicum Medicum Esperança 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 Finum 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 Mulher 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 Morrer Flor 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 Lento 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 Gostar 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 Pivro 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 Olho 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 Cozinha 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 Esperança Esperança Fino Fino Morrer Morrer Flor Flor Lento Lento Gostar Gostar Livro Livro Olho Olho Perna Perna Cozinha Cozinha Preocupação 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 Início 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 Grosso 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 Cúca 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 Sujo 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 Rir 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Doce Doce Dos Sorriso 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 Certo 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 Preocupação Preocupação Início Início Grosso Grosso Colocar Colocar Sujo Sujo Rir Rir Por aí Por aí Doce Doce Sorriso Sorriso Certo Certo Desenhar 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 Amarelo 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 Pedir emprestado Boa 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 Elogiu 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 Desculpa 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 Experimentares 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 Dormir 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 Visita 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 Filha 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 Desenhar Desenhar Amarelo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Boa Boa Elogio Elogio Desculpa Desculpa Experimentares Experimentares Dormir Dormir Visita Visita Filha Filha Aprender 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 Através 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 Bicicleta 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 Faca 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 Caro Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ventista 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 Outono Escolher 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 Gravata 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 Aprender Aprender Através Através Bicicleta Bicicleta Faca Faca Caro Caro Jardins Lógico Jardins Lógico Dentista Dentista Outono Outono Escolher 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 Gravata 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 Convite Bicicleta Convite 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 Ténis Tênis 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 Choelho 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 Pequeno 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 Presente 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 Leva 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 Bode 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 Interruptor 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 com fome com fome com fome com fome erros erros convite convite tênis tênis joelho joelho pequeno pequeno presente presente leva leva bode bode interruptor interruptor com fome com fome com fome café da manhã café da manhã café da manhã café da manhã debaixo 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 avô 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 empurrado Empurrada 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 Verde 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 Cola 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 Professor 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 Vegetal 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 Difícil 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 Compreendo 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 Café da manhã Debaixo Debaixo Avô Avô Empurrar Empurrar Verde Cola Cola Professor Professor Vegetal 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 Difícil Difícil Compreendo Compreendo Somente 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 Rocha 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 Sempre 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 Conversa 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 Até 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 Cantares 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 Amarbo 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 Sobrinho 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 Urso 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 Exposição 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 Sempre 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 Conversa Conversa Até 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 Cantares 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 Amarbo Amarbo Sobrinho 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 Urso 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 Exposição 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 Cedo 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 pintura dent 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 boca 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 legal 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 formiga 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 depois de depois de depois de depois de depois de para trás Para trás Para trás Para trás Amiga 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 Mandar 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 Cedo Cedo Pintura Pintura Dente Dente Boca Boca Legal Legal Formiga 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 Depois D Depois D Para trás Para trás Para trás Amiga 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 Mandar Mandar Estômago 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 Saltar 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 Preto 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 Vaca 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Conjunto 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 Enfermeira 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 Filho 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 Orend 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 Fort Fort Forte 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 Estômago Estômago Saltar 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 Valer Perlmo Be El Infermeira Orenda Acredmeiras Essas Ve The Aliens Orenda Georges estone E Conjunto Enfermeira Enfermeira Filho Filho Grande Grande Forte Forte Pai 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 Costeleta 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 Jovem 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 Conhecer 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 Volta 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 Sonho 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 Comprar 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 Gumbairo Gumbairo Virar 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 Chegar 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 Pai Pai Costeleta Costeleta Jovem Jovem Conhecer Conhecer Volta Volta Sonho Sonho Comprar Comprar Bombeiro Bombeiro Virar 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 Chegar 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 Saia 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 Bolsa Puxar 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 Tesouras Tesouras Sentir 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 Fora 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 Uralha 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 Pugás 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 Lavar 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 Pozu Sentindo 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 Saia Saia Bolsa Bolsa Puxar Puxar Tesouras Tesouras Sentir Sentir Fora Fora Orelha Orelha Pegar Pegar Lavar Sentindo-me 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 Falar 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 Caderno 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 Gritar 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 Gis Policial 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 Rápido 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 Abrir 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 Mão 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 Mate 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 Quiloroso Quiloroso Falar Caderno 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 Gritar Gritar Gis 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 Policial Policial Rápido Rápido Abrir 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 Mão 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 Mate Mate Ensinar 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 Alto 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 Sr. Rita Sr. Rita Sr. Rita Sr. Rita Vânia 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 Ligás 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 Asidares Asidares Azidar Azidar Mover 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 Longo 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 Veja 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 Velho 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 Ensinar Ensinar Alto 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 Senhorita Senhorita Venha Venha Lugar 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 Azidar 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 Mover Mover Longo 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 Veja 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 Velho 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 Pesco Pescoço 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 cortar 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 pão 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 cotovelo 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 perto 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 de volta de volta de volta de volta rico 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 placa 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 nariz 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 pescoço pescoço azul azul cortar 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 pão 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 cotovelo 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 perto de volta perto de volta de volta de volta rico rico doce 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 dedo 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 contagem 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 Gato 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 Calça 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 Começar 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 Entre 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 Cadeira 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 Vestem 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 VOLAEBOL DOCES DOCES DEDO DEDO CONTAGEM CONTAGEM GATO GATO CALÇA CALÇA COMEÇAR COMEÇAR ENTRE ENTRE CADEIRA 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 VISTEM VISTEM VOLAEBOL VOLAEBOL A RÉGUA A RÉGUA A RÉGUA A RÉGUA A RÉGUA LISÃO 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 PORTA 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 doente 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 peito 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 teres 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 Chão 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 Novemente 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 Quente 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 Régua Régua Lição Lição Porta Porta Doente Doente Peito Peito Ter Ter Quer Quer Chão Chão Novamente Novamente Quente Quente Darf 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 Ventoso 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 Com Usar 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 Com Cons Com 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 Corpo 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 Sentar 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 Tio 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 Chuteiras 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 Faz 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 Talvez 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 Garfo Garfo Ventoso Ventoso Com Usar 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 Com 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 Corpo Corpo Sentar 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 Faz, talvez, talvez, fique, 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 fique. Atrás 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 Peão 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 Vai se Vai se Vai se Vai se Almoço Relógio 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 Cinzento 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 Velozes 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 Ambos 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 Cor 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 Fique 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 Atrás Atrás Peão Peão Baixa Baixa Almoço 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 Relógio 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 Cinzento 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 Velozes 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 Ambos 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 Cor 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 Triste 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de porco Rã 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 Futebol 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 Por 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 Anel 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 Parts 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 Água 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 Com sede Vai 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 Triste Triste Carne de porco Carne de porco Carne de porco Rã Rã Futebol 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 Por Por Anel Anel Parts Parts Água 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 Com sede Com sede Com sede Vai Vai Vá 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 Ótimo 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 Reposa 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 Nublado 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 Estude 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 Aluna 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 Toque 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 Mãe 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 Responda 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 Porco 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 Vados Vados Ótimo Ótimo Reposa 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 Nublado Nublado Estude 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 Aluna 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 Tal Tor Tal Mãe Mãe Responda Responda Porco Porco Feio 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 Vejo 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 Serpente 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 Choro 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 Sobrinha 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 Boné Boné Pulgar 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 Dizer 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 Feio Feio Vejo Vejo Serpente Serpente Choro Choro Sobrinha Sobrinha Ah Solgav Vane Boné Polgar Polgar Dizer Dizer Pensar 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 Trabalhos Ombro 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 Osso 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 Açúcar 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 Cavalo 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 Cozinhar 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 Família 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 Molhado 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 Pensar 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 Trabalhos Trabalhos Ombro 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 Osso 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 Ovo 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 Açúcar Ovo 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 Família Molhado Molhado Tia 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 Batata Batata Jukita 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 Coelho 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 Pe 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 Sanduíche 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 Mosca 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 Dirigir 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 Aguarde 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 Chicar de pé Chicar de pé Chicar de pé Chicar de pé Tia Tia Betata Betata Juquita Juquita Coelho Coelho Pé Pé Sanduíche Sanduíche Mosca Mosca Dirigir Dirigir Aguarde Aguarde Ficar de pé Ficar de pé Lir Ler 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 Cachorro 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 País 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 Fácil País 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 seguro seguro lápis 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 contar 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 comer 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 avô Éçar 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 Ler Ler Cachorro Cachorro País País Fácil Fácil Seguro Seguro Lápis Lápis Contar Contar Comer 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 Avô Avô Assar Açar Cheio 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 Clima 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 Sozinho 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 Castanho 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 Rompas 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 Ódium 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 Pega Pega Pegue 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 Dar 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 Amor 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 eu vou eu vou eu vou eu vou cheio cheio clima clima sozinho sozinho castanho castanho rompas rompas odium odium pegue pegue dar dar amor amor eu vou eu vou apreciar 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 barato 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 reb cheir Enviar Em 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 Antes 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 Conhecer 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 Crescer 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 Apreciar Apreciar Bastante Bastante Barato Barato Cegue Cegue Passar Passar Enviar Enviar Em Em Antes Antes Conhecer Conhecer Crescer 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 Frango 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 Socorro 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 Ausente 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 Esperar 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 Escrever 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 Pópto 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 Vermelho 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 Corre 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 Pergar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Frango Frango Socorro Socorro Ausente Ausente Esperar Esperar Escrever Pópto Pópto Vermelho Vermelho Corro Corro Pargar Pegar Com licença Com licença Baixo 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 Mau 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 Pais 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 Onto 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 Tocar 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 braço 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 cão 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 golpe 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 chapéu 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 baixo baixo mau paz 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 onz onz tocar tocar dedo pé dedo pé braço 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 cão cão golpe 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 chapéu 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 apagador 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 juntos 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 comida comira Comida Caminhar 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 Mudança 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 Escova 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 Descansar 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 Dança 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 Terminar 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 Carne 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 Apagador Apagador Juntos Juntos Comida Comida Caminhar Caminhar Mudança Mudança Escova Descansar 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 Dança Dança Terminar 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 Carne 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 Apagador A C 9 L N Obrigado.